Muito bem, estamos no ar. Passo a palavra ao Roger. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos escutando, nos vendo. Estamos para começar mais uma conversa. Já podem ir preparando suas perguntas, porque a ideia é ser mesmo uma conversa. Hoje temos o Tom como convidado especial. Convidado mais ou menos, não é, Tom? Sempre junto. Quem só acompanha aqui as conversas não te conhece, então você pode se apresentar para o pessoal. Eu sou também. Vim junto com vocês da Unicamp, na Articênicas, lá que eu conheci o Malé também. A gente sempre trabalhou no Grupo Tempo também. Hoje sou editor da VIDE, editorial, trabalho lá no SEDET, coordenando a editoria de todos ali do SEDET. E continuo pensando muito em arte nos tempos livres. Bom, a ideia hoje é falar sobre o ofício do artista, sobre a criação artística, o que há de específico nessa técnica que está sempre vinculada a uma vocação também. Enfim, a gente não faz por hábito, a gente não é artista por hábito, sempre tem alguma motivação maior para isso. E talvez, acho que é sempre bom você enquadrar um pouco o tema, colocar os princípios desse ofício, o que você está chamando de artista, porque tem várias acepções para... Só um minutinho que eu vou arrumar a luz aqui. Tá. Eu me dei conta que eu estou... Eu estou sem luz, eu estou com a luz desligada. Para ficar melhor. Oi. Pode continuar. Ah, você que tem que começar agora, né? João Filho está aí? Não, não. O João é meu filho. É o João Filho. Mas o João Filho disse que iria estar presente, eu não sei aqui se ele já chegou. Opa. Eu até tinha pensado em chamá-lo para entrar no chat, entrar na sala aqui conosco. Opa, seria ótimo. Ele disse que ia acompanhar pelo chat só. Mas deixa eu... Deixa eu entrar em contato com ele, então... Podem ir falando aí, enquanto eu... Já vou começar, então, se você está fugindo. Eu estou começando rapidamente, eu estou perguntando, botando um tempo, uma pergunta geral, assim, eu fico meio sem saber como começar. Então, vou fazer uma pergunta para você responder outra coisa, tá? Tá bom. A gente estava falando sobre intérprete, né, Valé? E parece que se a gente for pensar na prática artística como um todo, daria para dividir, assim, pelo menos, a princípio, em duas partes, que... Eu não sei se os termos são adequados, mas eu chamaria de concepção e interpretação, né? Propriamente, arte do intérprete, né? É como se, fazendo uma analogia com arquitetura, né? Você tem o arquiteto e o pedreiro, né? Que podem ser a mesma pessoa, uma mesma pessoa pode executar as duas ações, né? Mas também dá para dividir dois aspectos da mesma prática artística, né? Do ofício artístico. E, bom, pegando isso do ponto de vista da atuação do ator, parece que essa divisão não é tão clara, assim, né? Porque o que a gente faz quando a gente pega um texto pronto não é propriamente uma... É uma interpretação daquele texto, mas existe muito de criação ali, né? De concepção também, para poder tomar uma escolha de interpretação, você já tem que ter uma concepção, né? E isso, às vezes, pode vir do diretor, mas parece que um ator que queira fazer o trabalho, assim, com mais plenitude, precisa ter também isso, né? Essa dimensão. Sim, eu estava prestando atenção aqui, porque o João acabou de chegar. Eu vou, então, já, antes de te responder, colocar o João aqui conosco também. Boa noite, João Filho. Seja bem-vindo. Boa noite, Malé. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer. Obrigado. Um prazer é meu, Malé. É, se você... Eu vou responder a pergunta do Roger, depois a gente abre aí até para o... Eu imagino que a maioria de vocês aqui já conheçam, já conheçam o João Filho, o poeta, Maiano. Sei que os colegas aqui, os amigos, todos conhecem. E aí eu sabia que... Como vocês acompanharam aqui, a gente sabia que ele ia chegar aqui no chat e eu digo, ah, vou convidar, fazer essa artimanha com ele aqui, trazê-lo para a sala também, para conversar e falar com a gente. Famosa fogueira, né, Malé? E a gente estava falando da... Você falava em concepção e... Quer dizer, o que seria propriamente do... Vamos dizer assim, essencial no trabalho do artista é a concepção da obra. A realização seria, vamos dizer, o aspecto material, pelo menos isso assim, teoricamente, ou abordando a coisa assim racionalmente, como a gente vê. Por exemplo, sei, nesses autores tradicionalistas que abordam o assunto, né, e aí o artesão, quer dizer, aquele que constrói a obra materialmente é visto apenas como um instrumento, né, quase do artista, como uma extensão do artista, material quase, né. Sim, mas, assim, há, mesmo neste caso, há uma espécie de concepção, só que é um pouco distinta, do artesão também, né, não sei como é que você chamou esse segundo... É, eu usei intérprete, né, nesse sentido amplo de... É, aí, então, se você pensar no intérprete, mais ainda. A gente vem falando isso muito mais no campo da poesia, porque até o meu trabalho nos últimos anos tem se voltado muito para a questão da poesia, né, então, aí você tem bem distinto, quer dizer, o João Filho escreve um poema, e quando eu vou interpretar esse poema, também é um trabalho de concepção, mas distinto. Já está subordinado, né? Já está subordinado, exatamente. Agora, do ponto de vista do criador, quando se fala nisso, eu sempre lembro a Clarice Spector, que tem um pequeno texto em que ela diz, eu nunca tive sequer um problema de expressão, o meu problema é muito mais grave, é de concepção, né, porque a concepção está essencialmente unida à expressão. A concepção já tem a expressão no seu bojo, né, e a expressão seria, aí sim, só quase que o trabalho material de, como é que eu vou chamar isso, de configurar a obra, né, que já está na sua, na concepção, né? Quer dizer, a gente poderia distinguir, quer dizer, a concepção pode ser pensada como a ideia da obra, a ideia, a ideia no sentido próprio da palavra, que não é, como eu gosto de dizer, né, para os alunos, nem tudo que passa pela sua cabeça é a ideia, né, porque as pessoas hoje em dia, às vezes, eu tive uma ideia, e na verdade eu não tenho ideia nenhuma, eu tenho um tema, eu tive uma ideia, vou fazer um espetáculo sobre a opressão feminina, sei eu, isso não é uma ideia, isso é um tema. A ideia, ela já traz em si, e aí é a concepção, ela já é a obra em germe, né, e por isso a palavra concepção que a gente usa também para, organicamente, né, concepção de um ser humano, concepção de um animal, é exatamente o momento em que o óvulo é fecundado, né, então ali você já tem a concepção, já está tudo ali, em termos de configuração, né, aí precisa materialmente você desenvolver aquilo ali para chegar no ser humano real, concreto, né, então, por isso, às vezes, muitas vezes, aliás, sempre, no meu caso, que não sou muito, vamos dizer assim, meu trabalho de concepção, a minha inteligência não sabe trabalhar só com a minha imaginação, eu preciso da situação concreta, estou falando em teatro, né, então, geralmente, eu começo, eu tenho uma, não é uma ideia ainda, mas uma escolha, um tema, uma peça, escolho montar uma peça, aí começo a trabalhar sobre ela e eu ainda não tenho uma concepção, né, a concepção, ela vem do trato desse material, aí tem algum momento lá, dá uma luz e aí você tem a ideia do espetáculo, né, que aí como que organiza esse material todo que você tem à mão, a partir de um eixo conceitual, não sei se ficou muito teórica essa colocação, não, mas é isso, né, então, é isso, a ideia, a ideia da obra é a concepção e, portanto, ela já tem no seu interior como que é a forma já da obra e a do jogo com o material que você vai chegar na obra concreta e aí com todo, todos os, aí depende da arte, no caso do teatro isso é muito complexo, porque você tem os atores, também vão ter a sua concepção, vamos dizer assim, né, da sua personagem, começam a trabalhar sobre isso, aí eles te trazem elementos que você vai abarcando, mas tudo isso, se já há uma concepção, tudo isso orientado pela concepção, né, não sei se eu fui claro, se eu cheguei a te responder. Sim, isso abre caminho para uma outra questão, assim, que no fundo é uma questão quase existencial mesmo para um artista e talvez de teatro hoje, né, mais ainda, que é assim, quando você se propõe a fazer uma peça de teatro, parece que tem algo ali, é muito confuso descobrir de onde vem a motivação para saber se ela é verdadeira ou não, porque parece às vezes que, assim, eu quero montar uma peça de teatro, é muito abstrato, parece que é uma motivação, uma realização por antepessoal, assim, ah, gostaria de fazer isso, né, gostaria de... Travou, Roger. Mas num sorriso radiante. Travou bem. Travou bem, travou bem, travou bem na foto, né. Bom, Alé, deixa eu aproveitar aí o espaço. Sim. Como a gente já trabalhou um pouco junto também, tem uma característica nessa sua visão específica de, digamos, poética, não sei se é o termo melhor adequado, mas enfim, que é o fato de que você disse, eu começo sem ter a concepção, na maioria das vezes, né, e ela me vem, né, eu encontro ela ali. E isso é uma coisa que difere muito, pelo menos do que eu acho que é mais comum hoje em dia, que já vem com a coisa pronta na cabeça. Você tem uma questão de... você tem um movimento de descobrir. Você descobre a arte, a forma, a concepção. Então, é um movimento, de uma certa forma, mais respeitoso e humilde, eu acho, em relação à matéria que você está tratando. Então, é diferente de uma abordagem que você já vem com a coisa pronta e aí você tenta moldar a realidade, aquilo que você imaginou, e você tem a dificuldade que a gente apresenta. Sim. É, não sei... Hoje eu estou com a Clarice Lispector por aqui. Porque ela tem um texto também que ela diz que... Ela fala sobre... chama Escrever Humildade Técnica, né? Está lá no site. Está lá no site do Grupo Tempo. Você pesquisa e divulga, né? Que tem uma espécie de orgulho, mas que é um orgulho como um orgulho infantil. Não é um orgulho no sentido próprio da palavra. Mas, enfim, eu não sei se é propriamente humildade. É que é uma maneira de fazer teatro. Eu não sou um encenador. Eu tenho vários amigos que são grandes encenadores e que chegam... Marcelo Lazzarato, por exemplo, ele chega no primeiro dia de ensaio com o espetáculo pronto na cabeça. Então, o teatro dele é um teatro que a gente poderia chamar de teatro de encenador. No meu caso, a encenação é resultado do processo, do jogo dialético entre todos os elementos que participam daquela montagem. Então, por exemplo, eu dependo dos atores. Eu não sei imaginar o espetáculo sem saber, sem olhar, sem ver os atores que estão ali. Com aqueles atores que o compõem o espetáculo. Assim também com o espaço em que ele é criado. Como é que eu chamaria isso? O meu trabalho é um trabalho um pouco de ir articulando os elementos que estão em jogo naquela montagem. Então, a partir disso, claro, as ideias, não no sentido da concepção da obra, mas no sentido da concepção de pequenos momentos, elas começam a aparecer no processo. E, às vezes, vindas dos lugares mais visitados. Então, isso é um procedimento que, para mim, é essencial. Estou falando do tempo em que eu fazia teatro. Isso aqui já é uma espécie de testemunho para a posteridade. Então, eu sempre conto com um acaso. Mas, Malé... Oi. Você saberia dizer por que você faz isso? Se isso vem da experiência ou se isso vem de uma outra questão não artística que te coloca nessa posição? A Maria Helena Lopes, que foi minha mestre, trabalhava de uma forma muito semelhante. Então, eu acho que é uma linha de teatro mesmo. É uma tradição que vem. E se você pegar um Peter Brook, por exemplo, ele também caminha nessa direção. Já se você pegar um Meyerhold, era o contrário. O Meyerhold tinha determinadas ideias, tinha determinadas, inclusive, propostas de linguagem. E a encenação vinha dessas propostas. No meu caso, eu faço questão. Tudo bem, a gente até pode fazer uma analogia com outros aspectos até mais essenciais da minha vida, que é a questão da vida espiritual. Essa coisa, quando eu falei no acaso, já me veio a famosa, famosa para quem me conhece, frase do León Blois, né? O acaso é o nome moderno do Espírito Santo. Então, eu conto com o acaso, ou, eu que já não sou tão moderno assim, com o Espírito Santo, para criar. Então, de repente, vem coisas, alguém diz alguma coisa, você ouve uma música, e aquilo ali te traz um elemento para a obra. Então, eu acho, inclusive, fascinante, no sentido de que a obra se faz por si mesma, vamos dizer assim. E você é uma espécie de, como se diz hoje, facilitador. É. Você está lá para abrir as pernas, para o que vem de bom, e para fechá-las para o que não interessa. Tem que fechar o orifício do ator. Mas, então, é por isso que eu disse que tem algo de humilde, porque, eu acho, por isso que eu levantei a Lebra em relação a sua, enfim, a questões não artísticas, porque é tão comum, porque aí o que acontece é que, quando a pessoa sai da sua peça, e eu já tive inúmeras experiências que comprovam isso, a pessoa fala, puta, a peça foi sensacional, né? A peça foi sensacional. Ela não sai falando, o malé é foda. Isso pode até acontecer depois. Mas aquilo, o que brilha não é a sua concepção, em termos assim, brilha para quem sabe o seu trabalho, mas o que brilha, em primeiro lugar, é a peça. E é impressionante como a poética, a sua poética, consegue colocar isso aí, e indiferença com o que a gente está acostumado a ver, pelo menos em teatro, né? Não sei se... É, eu acho que isso aí também está, não vem só da Lena, porque tem a ver mesmo com uma cosmovisão aí, com uma visão de mundo minha, sabe? E não só da cosmovisão, com uma visão da arte também. Se você pensa na arte tradicional, é assim, quando você vê um ícone, ou quando você vê uma catedral, você não fica pensando no artista que o fez. E eu dou sempre aquele exemplo do Michelangelo, né? Quando você vê a Capela Sistina, você pensa no Michelangelo, não em Deus. Porque ali a marca do artista, a marca do... A marca humana é excessiva, me parece. A obra se torna uma expressão muito direta do homem. Acho que isso é da arte moderna. E é por isso que eu disse há pouco, assim, que eu não sou muito moderno, né? O meu processo evolutivo é de trás para adiante. O meu projeto é ser um cristão no século I. Cuidado com quem se for. Você precisa de um martírio, você precisa de uma arena, né? Vou tentar retomar minha pergunta lá, né, antes da minha queda. E acho que o João também pode ajudar na resposta, porque eu queria perguntar um pouco sobre a motivação da criação artística, né? Justamente porque nas suas peças, né, Malé, tem essa questão, assim, de você falar... Não dá nem para a gente pensar em fazer essa peça, né? Depois que o Malé morrer, vamos continuar com a peça dele, né? Não dá. É tão pessoal a criação que não tem como reproduzir aquilo com outra pessoa, né? Sim. E isso parece que tem justamente uma motivação muito sincera no ato de criar, né? Antes até de tentar articular os elementos, existe uma motivação de levantar os elementos, escolher um texto, né? E é difícil, talvez por imaturidade, assim, distinguir quais são as verdadeiras motivações, sabe? Se não é, às vezes, só uma vaidade de querer fazer por fazer. Eu quero ser artista genericamente, né? Assim, e não porque eu tenho algo de fato que eu quero articular, quero expressar de algum modo, né? É, de novo, hoje em dia eu não me pensaria nem como, provavelmente, um homem de teatro, mas eu tenho me definido, enquanto artista, como um intérprete. Do quê? Ah, o que você quer que eu interprete? Aí eu interpreto. Está entendendo? Estou agora traduzindo o livro, e o que é uma tradução de livro? Ah, uma interpretação também. Agora estou interpretando um livro, o Ricardo está dizendo aqui, é para ganhar dinheiro, Jorge Campagnari. Mas pensando no tempo que eu produzi, no tempo do grupo tempo da década de 90, onde havia mais esse impulso de minha parte, porque já há mais de década, se você me perguntar assim, você tem vontade de montar que espetáculo? A minha resposta é invariavelmente, nenhum. Está entendendo? Porque eu não tenho mesmo, não tenho. Acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, em termos de, assim, responder a algum impulso interno de criação. Então, agora, se alguém, como aconteceu já nos últimos anos, se alguém me propõe, olha, estou querendo fazer um espetáculo, você me dirige? Ah, eu posso fazer isso, dependendo das condições. Assim como eu venho dirigindo montagens dentro do curso da Unicamp, porque aí a motivação vem de fora, de uma certa forma. E vem, de novo, dessa coisa do intérprete, do assim, eu estou aqui para quê? Para ser uma mediação. Tem algumas que eu não posso ser. Se você me pedir para cantar, eu vou declinar. Então, para pintar, aí eu vou rir. Porque cantar, eu ainda canto, com cuidar, com treinamento, eu ainda consigo. Agora, pintar, aí é só rindo, né? Porque eu não consigo... A Tereza, minha filha de 11 anos, desenha muito melhor do que eu. E eu não tenho nenhuma pretensão de desenhar. Então, mas voltando lá ao negócio do Grupo Tempo, que a gente tinha uma... A gente fez cinco espetáculos, seis espetáculos, nesse tempo aí de dez anos. Era um espetáculo a cada dois anos. E como é que me vinham as ideias para o espetáculo, elas, de novo, como eu dizia antes, elas me vinham de fora ou de cima. Eu não fico procurando o que montar. Eu espero aparecer. E isso vale, acho que assim, para todo o meu processo de criação. Acho que essa é a diferença de uma coisa que o Tom falava antes, né? Aliás, os antigos, meus contemporâneos, eles diziam que criar... Eles não falavam em concepção, mas em invenção. E invenção não quer dizer assim, fazer uma coisa da minha cabeça. Não, quer dizer descobrir. Uma coisa que já estava lá. Aquela coisa que, se não me engano, foi o próprio Michelangelo que disse em relação às esculturas, que eu acho que o Michelangelo era grande escultor. Acho que o pintor era talentosíssimo, mas a pintura dele não me diz nada. A pintura dele, para mim, é escultura em duas dimensões e colorida. Engageirando um pouco. Mas ele dizia... Não, eu vou para a pedreira e aí eu encontro o mármore onde a estátua já está lá dentro, só basta desbastar. Liviria dentro do mármore a estátua. E se ver a estátua é a invenção, é a criação. Nem cria do nada. Do nada, nada vem. Acho que o João pode falar um pouquinho sobre isso. Aproveitar o João aqui. Eu ia entrar calado e sair calado, não é? Não, mas não ia me lembrar. Não tem graça. Pegando uma parte da pergunta do Roger, quando... Eu não me lembro mais o jornalista, não sei se foi o Otto Maria... Otto Lara Rezende, que falava, quando apareciam jovens, geralmente poetas, com versos para ele, ele perguntava, você escreve por quê? Quando alguém dizia, eu gosto da sonoridade das palavras, eu gosto das palavras e tal, aí falava assim, isso aí tem jeito. É quando alguém chegava e dizia, eu quero defender uma ideia, isso aí já está estragado no início, né? Uma ideia geralmente política, ou qualquer coisa assim, ele estava estragado. Mas na questão da matéria, da poesia que é a palavra, é exatamente isso aí que o Malé falou. Às vezes surgem imagens, né? Geralmente, o poeta trabalha, aquele que leva a coisa a sério, tudo ele vê imagem, em tudo, né? E a realidade, o tempo todo, está jogando imagens para a gente, para quem está atento, e você simplesmente vai tentando... Eu anoto tudo, eu anoto tudo, e às vezes, a grande parte dessas imagens são descartadas, mas o tempo todo, você vê o mundo como imagem. Imagem, às vezes, sonora, às vezes, plástica, e o tempo todo, você está trabalhando isso. E tem a inspiração, ia até perguntar isso para o Malé, questão da inspiração, mas tem a inspiração, tem, claro, tem momentos que você está mais propício para escrever, ou para realizar determinada coisa, e outros momentos não. Trava tudo, não sai nada, né? Mas o trabalho artesanal em cima da palavra, é que há coisa. E você não faz isso, o Malé já está cansado de me ouvir falar isso, você não faz isso se você não toma pé de uma grande parte da sua própria tradição na língua, não tem como. E muitas vezes acontece de surgir uma imagem, uma ideia, determinados sentimentos, como a lírica, a expressão de determinada, a expressão interior, mas a expressão interior com a palavra é trabalhada artisticamente, não é só despejar a coisa no papel, que aí não tem forma nenhuma. E a forma é o que diz, que faz com que a obra fique animada, animada no sentido de ter a alma, né? Eu costumo dizer que a forma é a alma da obra. E essa forma, você vai ter que ter domínio técnico sobre isso, não tem como fugir disso. E poemas surgem assim, às vezes, eu quero, por exemplo, tem temas, como o Malé falou muito bem, não é exatamente ideia, mas são temas que me acompanham há 10, 15 anos e tento várias vezes e não consigo, não tenho uma realização satisfatória. E aí eu vou, um dia acontece e aí vem o poema. Mas é trabalho, é trabalho artesanal sobre inspiração. Eu me lembro aqui de um documentário que fizeram com o José Saramago e ele falava que não tinha inspiração, era tudo trabalho e tal. e aí a câmera está lá filmando e o Saramago em cima do computador. E aí eu pensei, se não tem inspiração, agora ele vai escrever, não importa, não tem negócio de inspiração, tem o trabalho artesanal, que ele sabia muito bem disso. E aí eu fiquei esperando, estava no cinema esperando e eu falei, escreva Saramago. E aí Saramago limpa o teclado, puxa uma coisa, toma um café, mas não escreve. Eu falei, então, não é assim só o trabalho, tem as duas coisas juntas, você tem que saber aí fazer esse equilíbrio. Mas é basicamente isso. Malé, fale um pouco dessa questão da cosmovisão do artista. Eu já falei isso do Roger, estava pegando a pergunta do Roger, mas fale um pouco dessa questão da cosmovisão do artista, que é um tema que eu sempre acho que é essencial e você fala muito bem sobre isso. E a cosmovisão no sentido metafísico do termo. Como é que se dá isso na sua trajetória? A pergunta está muito vaga, né? Você tem umas quatro horas aí, João? Não, eu acho que assim, sempre há em qualquer artista digno da palavra, vamos dizer, ou seja, alguém que dedicou tempo suficiente e colocou o seu coração no ofício, ele está dentro, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma visão de mundo e essa visão de mundo vai como que enquadrar a obra, a obra é plasmada, vamos dizer assim, dentro dessa visão de mundo, então, é uma coisa que hoje em dia as pessoas não percebem muito e elas tentam, quer dizer, elas tentam traduzir a sua cosmovisão verbalmente, explicitá-la na obra, quando não precisa, aliás, não só não precisa, como é contraproducente, isso deixa de ser arte e começa a ser a explicação da arte, começa a ser um trabalho discursivo, você não precisa, eu estava, inclusive, comentando ontem de manhã numa disciplina que eu estou dando lá na Unicamp, estou dando lá não, virtualmente, eu estava comentando o Macbeth, do Shakespeare, e é muito impressionante como o Shakespeare, ao mesmo tempo, enquanto individualidade humana não aparece na obra dele, a ponto de as pessoas ficarem discutindo se ele existiu ou não, não é isso? ao mesmo tempo, a cosmovisão dele é muito sensível na obra inteira, você sabe sempre de onde ele está olhando, e onde, né, onde é que aquilo se enquadra, vamos dizer assim, dentro de uma visão de mundo, que é enorme, vastíssima, no caso do Shakespeare, não é? Então, é, então você tem mesmo quando você pega, não sei, um Graciliano Ramos, que tinha uma visão de mundo materialista, ou o próprio Saramago, é que o Saramago eu conheço pouquíssimo, não sinto verdadeiramente nenhuma atração pela obra dele, mas o Graciliano eu conheço bem a obra, e você tem ali a cosmovisão de um comunista, não muito fanático, né, mas que, enquanto artista, aí não é, é a cosmovisão do Graciliano que tem dentro dessa cosmovisão o, né, vamos dizer, uma leitura da vida humana e das relações humanas baseada no comunismo, no marxismo, mas você vê que a cosmovisão dele é mais ampla, transcende isso, né, um cara que tinha o amor pelo, pelos homens, né, quando você lê, você lê, ouvidas secas, você vê que ele, antes de tudo, ele tem uma empatia com aquelas personagens, que são como, claro, dimensões dele mesmo, mas, por um outro lado, dimensões da realidade, então, ele é um cara que estava aberto para a realidade, então, nesse sentido, assim, a cosmovisão, ela não é muito consciente, ela transcende uma construção consciente do artista, que, muitas vezes, quando vai falar da sua cosmovisão, você diz, não, mas é como o negócio do Saramago, não, não tem inspiração, por quê? Porque para ele não existe alma, então, como é que vai ter inspiração? É tudo material, só existe, então, quando ele fala teoricamente, quando ele discursa, ele reduz a cosmovisão dele, não é? Porque quando ele se senta lá na frente do computador, não é? Há algo ali que não é material, e que está, quer queira, quer queira, não, sujeito aos movimentos da alma e do universo simbólico, dos sentidos? Quer dizer, quando ele olha pela janela e vê uma árvore e imagina uma cena, essa árvore falou com ele. Então, na verdade, isso acontece muito hoje em dia, e se você tem grandes, nos grandes artistas, isso é muito visível. Quando o cara realiza a obra, a obra tem uma dimensão muito mais ampla e profunda do que quando ele fala sobre a obra e quando ele fala sobre o mundo, porque aí ele vai discursar e ele está só trabalhando a partir da cabeça dele, e na mente não há inspiração, a inspiração vem no coração, vem na alma, no sentido mais profundo da palavra. Então, claro, quanto mais consciente você estiver disto, quanto mais, vamos dizer assim, você aproximar a sua visão intelectiva da realidade com a sua cosmovisão, no sentido mais imaginativo, melhor, porque aí a obra vai ganhar em profundidade, porque você está conscientemente vendo coisas dentro da obra que o artista que quando discursa nega essas coisas não vê. Então, está lá na obra quase que apesar dele. E é engraçado, como você trabalha com isso na prática dos atores, porque é justamente essa tentativa de limpar o discurso, porque pode sugerir a questão de você ter uma cosmovisão mais ampla, pode sugerir a ideia de você acrescentar coisas à sua mente, e é justamente o contrário, lembra das coisas essenciais aqui, você vai morrer, que existe um céu imenso acima aqui de nós, essas coisas muito simples que na verdade trazem essa, pelo menos o começo de uma cosmovisão mais ampla. É um pouco paradoxal, você retira para ampliar, porque é como se tivesse muito discurso atrapalhando aí, servindo de obstáculo para isso. A obra de arte não é resultado do trabalho mental, no sentido que a gente entende mente hoje, quer dizer, não é do raciocínio, da análise, não é da cabeça que vem uma obra de arte, ela vem do teu coração, claro que ela vem do teu coração e ela se insere no teu mundo imaginativo, que aí eu não estou chamando mente o lugar onde está a imaginação. Depende aí uma questão de conceito, eu estou falando da mente raciocinante, a mente raciocinante ela é estéreo, artisticamente. Acho que o Roger, não, está lá, está vivo. Malé? Oi. Não, agora que você... Não, fala, porque... Você preparou, eu cortei, mano. O tema é muito amplo, então fale lá. Não, porque recentemente eu estava vendo muita coisa ali do Jordan Peterson que não tem muito a ver diretamente, mas ele comenta eu sou um neuro... Eu sou um psicólogo, mas também psiquiatra, tem esse estudo em neurobiologia, neurociência e tal, ele fala muito de cérebro, que é uma coisa que a gente não ouve com bons ouvidos, mas que tem lá a sua base, né? E que aí ele fala que tem dois impulsos, que ele fala aquele negócio do lado direito, do lado esquerdo, do cérebro e tal, e tem um que é mais ligado à exploração, que seria, acho, o lado esquerdo, se não me engano, que tem todos esses mecanismos de exploração do novo, exploração daquilo que você está diante de uma coisa que você nunca estava, não estava vendo, e tem o outro lado que é o da absorção, é o da absorção daquilo dentro do seu, já daquilo que você já tem construído, né? E racionalizado, digamos assim, então tem que ter um jogo entre essas duas potências, digamos assim, e aí o que ele diz que eu acho interessante é que geralmente o cara que tem a, o artista é o cara que tem a predominância, assim, né? Na vida do trabalho desse lado exploratório, né? Que ele chama até de openness, que é um traço de personalidade, uma abertura, né? Que é, assim, ele está falando, citando o Jung, ele fala, geralmente os artistas e até os empresários, mas os artistas estão na fronteira da sociedade, na fronteira da cultura, aliás, como que ou expandindo ou abrindo uma janela para aquilo, né? Se, se renovar, né? Porque tem essa maior facilidade de abrir-se para o... E aí você estava comentando que não vem da, uma obra não vem da mente, e tal, e a gente tem essa, porque acho que hoje em dia é muito marcada essa tentativa discursiva de interpretação da realidade, né? De colocar tudo no discurso, seja ideológico, de um lado ou do outro, enfim, tem toda uma preponderância do lado racional mesmo, né? Então, é como se isso acabasse engessando, né? O trabalho do artista. É, eu não sei, porque eu acho que tem um... Lembrei aqui do Chesterton, né? Que dizia que o louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão, né? Então, eu não sei se é um excesso de racionalidade, porque eu vejo assim que na produção chamada artística contemporânea, os motivos, no sentido daquilo que move e também no sentido de tema, os motivos são muito primários, são muito, na verdade, estão ligados ao baixo ventre. Tudo vem de baixo. Então, são os desejos, sejam desejos de ordem sexual, sejam desejos de ordem material, social, sejam desejos até de ordem, vamos dizer assim, egóica, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas me amem, sabe? Eu quero ser respeitado. As pessoas têm programas, talvez seja isso, elas estão programadas. Não é mais um artista no sentido próprio, da palavra, não vem, o impulso, o motivo não vem do centro da pessoa, ou melhor dizendo, da pessoa, mas vem do indivíduo, daquilo que é mais superficial em nós. E aí, claro, isto é tratado de uma forma racional, porque isso, na verdade, sai do âmbito da criação, sai do âmbito da arte, que é uma espécie de testemunho de uma visão, como assim, a expressão de uma visão, eu vi alguma coisa, sabe o negócio do meninos, eu vi? É um pouco isso, meninos, eu vi um negócio. E aí, como é que você faz? Você cria uma obra de arte para traduzir essa visão e, de uma certa forma, para dar um apoio, um apoio para que o ouvinte, o público, tenha uma visão análoga. É como você cria um símbolo que é símbolo de uma visão que você teve, mas que, quando ele se materializa numa obra, ele é uma possibilidade de visão para o ouvinte, para o espectador. Então, parte de uma visão e não do desejo de algo, seja lá o que for, porque o desejo é algo material. Então, as pessoas, por exemplo, às vezes, as pessoas me perguntam em relação ao espetáculo que eu tenho, acabei de fazer o espetáculo, você gostou do espetáculo? Eu não consigo pensar assim, eu não sei se eu gostei. Você gosta de ser artista? Eu digo, não. Eu também não gosto. A questão do gosto não cabe aqui. A questão do desejo, sabe? É um pouco o que eu dizia, se tem desejo de fazer alguma obra hoje, eu? Eu digo, não. Em princípio, não, mas pode ser que daqui a pouco eu deseje ler um poema, qualquer, porque eu li o poema, ele me tocou, ou porque eu acho que as pessoas precisam ouvir aquilo. Isso é uma coisa que me move muito hoje nessas gravações que eu faço de poesia, às vezes textos em prosa também. Eu leio algo e digo, puta, eu acho que as pessoas estão precisando ouvir isso aqui. Aí eu gravo. Eu não sei se eu te respondi. Eu também não sei se eu te perguntei direito. Porque a ideia aqui é exatamente essa mesmo. Até isso aqui, essas conversas, que nós chamamos de conversas de bastidores, é uma coisa que a gente tem que ir explicando aos poucos e mostrando para as pessoas do que se trata. Porque a ideia aqui é reproduzir um pouco o que a gente faz nos bastidores ou em sala de ensaio, que muitas vezes a gente para para falar, para conversar, as pessoas fazem perguntas, colocam coisas, eu comento. E essas conversas, elas são essenciais para a construção da obra, no caso de uma montagem. Mas elas são essenciais também para a construção de cada um de nós. É um jogo de mão dupla aqui. Então, a gente resolveu compartilhar isto. É para ser conversas mesmo. É bem verdade que quem fala sou mais eu, mas é porque, enfim, é o meu lugar, de uma certa forma. E é isso que eu sei fazer. De novo, sobre o que você quer falar? sobre nada. Pergunta aí. Se eu for capaz de responder, eu respondo. Se não, eu não tenho... Sabe, eu não quero me comparar ao Lao Tse, mas o Lao Tse dizia quem sabe, cala, quem não sabe, fala. E é um pouco isso, você está entendendo? Não estou dizendo que eu saiba muito, mas eu não tenho impulso de falar, a não ser que alguém me pergunte alguma coisa. Você faz uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar. Ainda no tema da cosmovisão, o misticismo pode acrescentar de algum jeito na evolução de uma sensibilidade estética? Se sim, por onde começar? Eu diria o contrário, eu acho que a evolução de uma sensibilidade estética pode favorecer uma vida mais mística, vamos dizer, porque o mundo artístico, o mundo das formas, de uma certa forma, de uma certa maneira, ele vai te abrindo para concepções mesmo, para visões mais altas. É bem verdade que os místicos, talvez a maioria dos místicos, não tem uma formação cultural e artística muito ampla. Bom, mas aí eles têm algo análogo lá na sua trajetória pessoal. Mas, fazendo uma relação entre as duas coisas, eu acho que é o contrário. Porque, mesmo que assim, você tem grandes místicos que, quando vão traduzir as suas visões ou a sua experiência artisticamente, produzem obras medíocres. Alguns não, São João da Cruz, por exemplo, não. Mas, se você pegar o São Tomás de Aquino, ele traduziu tudo muito na questão mais lógica, do discurso lógico. Claro que aquilo é uma construção que a gente poderia dizer que é poética, mas não no sentido moderno da palavra. Ele fez dois ou três poemas que se tornaram clássicos da poesia latina. Então, é como assim, como ele trabalhava muito com a palavra, ele deve ter recebido aquilo ali direto na sua imaginação, ele só escreveu. Então, não é o trabalho do poeta no sentido moderno da palavra. Já Santa Terezinha, os poemas dela são sofríveis. Aquela coisa meio adocicada, meio burguesa, que a gente tem que ver o que está por trás e aí aquilo nos maravilha, mas não o que está na forma mesmo. se vocês me permitem um depoimento pessoal na pergunta do Sérgio aí. O menino que eu fui tinha uma abertura muito grande de forma intuitiva para as coisas do alto, para as coisas mais sutis e perenes da vida. O adolescente entrou e até uma parte da juventude entrou nas coisas baixas e o que eu produzi e publiquei aos 27 anos foram coisas assim muito brutais nessa questão da baixeza, baixeza do ventre mesmo. E um tempo depois, as formas artísticas foram abrindo cada vez mais os mundos superiores. Não estou dizendo que realizei lá grande coisa, mas que a forma literária e artística de modo geral dos vários gêneros me abriu, me abriram para mim esse mundo muito mais amplo e mais sutil e mais denso e mais profundo. Como diria um escritor brasileiro que trabalhou com as coisas baixas, mas tem uma frase muito boa, o João Antônio, alto e profundo. Então, a pergunta de Maléf, que ele fez a inversão da pergunta do Sérgio é exatamente essa. Meu caso exatamente foi assim. As formas artísticas foram me dando entrada para esses mundos superiores. Se realizei algo ou não nisso que fique, algo ou não, não importa. Estou falando que para o meu espírito isso aí funcionou exatamente como o Malé colocou. A gente vê, imagina a experiência de todos nós aqui. Sim. Que, vamos dizer, o nosso, a nossa experiência, vamos dizer assim, eu não nem diria mística, mas do universo espiritual, das coisas do alto, ela é como que ela foi propiciada muitas vezes por obras de arte e, por um outro lado, ela independe das obras de arte. e o aprofundamento nisso que pode reverberar de novo sobre a produção artística, que acho uma coisa fundamental hoje em dia. É uma tecla na qual seguidamente eu bato de que a arte religiosa hoje, especialmente a arte litúrgica produzida hoje em dia, é de péssima qualidade e ela não favorece essa vivência aí, porque ela não coloca o público ou a assembleia, se você pensar na liturgia, ela não coloca a assembleia numa condição adequada para abrir-se a essas realidades mais altas. Pelo contrário, muitas vezes ela nos distrai disso, ela fica chamando a atenção e nos desviando daquilo que realmente importa. E é uma tragédia, né, Mané, porque você, no lugar de artista, você é uma ponte, seja para o que for, e aí se você não sabe para o que é, você é uma ponte para merda nenhuma, mas é uma ponte. E aí a pessoa vai cair na merda, porque você levou ela lá. Então é até meio trágico, ao mesmo tempo que pode ser muito glorioso, né, que assim, você servir de um instrumento para a elevação, como você disse, seja de uma assembleia, seja de uma pessoa, de uma única alma, vale mais do que qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo é trágico, porque se você não tem esse domínio e essa consciência, você faz uma ponte, você faz uma ponte para aquilo que está em você, se você não trabalhou, geralmente é merda, o que você falou no começo, nem tudo, você falou a sua citação foi pelo metade, porque você falava, nem tudo que passa pela sua cabeça é ideia, às vezes é só merda mesmo. Geralmente. Geralmente. É, a gente não, nem precisa, o problema é que na modernidade, e quando eu falo em modernidade, eu estou falando aí em 500 anos de história no Ocidente, pelo menos, nós não temos um ambiente imaginativo e significativo a partir do que seja, vamos dizer, positivo para o artista criar. Então, hoje em dia, nós temos que nós mesmos, individualmente, buscar isto. uma visão mais profunda da realidade para traduzir na nossa obra. Quando você pega pessoas mais simples que vivem, por exemplo, mais em contato com a natureza, que lhes dão uma ambiência, vamos dizer assim, simbólica, mais ordenada, cosmos, quer dizer, ordem, aí o próprio cosmos se encarrega, vamos dizer assim, de dar os sentidos para ela traduzir, mas a maioria das pessoas que produzem hoje a arte, elas vêm de um ambiente urbano e, portanto, já maculado e determinado pelo pensamento discursivo, pelas ideologias, pelas interpretações puramente humanas da realidade. Esse é um grande problema, acho, hoje, mesmo no ambiente católico, porque não há, a pessoa confunde, nós perdemos de vista, isso no ocidente é pior isto, nós perdemos de vista a dimensão do espírito, da inteligência, da luz espiritual, da luz da inteligência, a palavra espiritual hoje em dia também já é muito desgastada e não serve, e identificamos a alma com o psiquismo, que é o que há de mais informal no sentido de não ter forma, em nós, ele está sempre ao sabor das circunstâncias, né, o psiquismo ele não tem uma forma fixa, para usar uma expressão da poesia aí, não tem uma forma que se mantenha, né, ele está sempre ao sabor das circunstâncias, da tua vida orgânica, do acaso, etc. a concepção de uma obra não vem do mundo psíquico, vem da visão, mas quando a gente fala em inteligência, as pessoas tendem a pensar na razão, e é na verdade um aspecto, uma função da inteligência, né, posso perguntar uma coisa para o João? Claro! Eu queria saber se essa concepção, João, se você pensa em termos de poema ou em termos de série de poemas, né, obra, livro, se ela, se você vai, se a coisa vem assim já, né, eu tenho uma cadeia de coisas aqui ou se cada um é o a sua própria gênese, então. Eu tenho uma tendência muito grande em pensar em o chamado livro-poema, né, o poema-livro, eu publiquei o segundo, o segundo livro de poesia publicado, Alto da Romaria, de 2017, eu sou de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, onde tem uma das romarias mais antigas do país, a Romaria Popular Católica, e surgiu uma ideia em 1998, e aí depois eu não consegui, eu percebi, eu escrevi um monte de coisa naquele momento para ir com esse, com essa, essa intenção de escrever o livro, não tinha o título ainda, e depois, ao longo, eu só consegui terminar o livro em 2017 ao publicá-lo, então, geralmente, surge uma, uma, uma cadeia de, de um tempo, um tema ou determinados temas que se, se encadeiam, né, agora, no momento, escrevendo um livro abertamente, visivelmente, com o tema católico, e, querendo, realmente, pensando sempre esses temas, essa, essa cadeia de, de poemas, assim, mas é uma, é uma tendência, tem alguns outros poetas, um amigo muito querido, e grande poeta também, Vladimir Saldanha, pensa assim, geralmente, pensa assim, lançamos em 2017, o meu é sob a auto-dormaria, o dele é o Natal de Herodes, o tema dele, que atravessa o livro inteiro, é a ausência do pai, né, e, mas eu penso geralmente assim, vem esses, é uma, é uma, uma tendência de, de, de verborrágica até, de querer fazer uma série longa e tal, né, eu quero sempre fazer muita coisa longa, pensar grandes arquiteturas, é uma, é uma, uma, não sei se é uma fraqueza, uma fortaleza minha, mas, dentro dessa, dessa arquitetura maior, tentar fazer, realizar as peças que compõem o mosaico, da melhor forma possível, né, de forma, de forma, é, sonora, com imagens, é, talvez, é, já batidas, mas com um novo verniz nas imagens, e com uma, uma tentativa de certa simplicidade, né, que eu acho que é o, pra mim, é o mais difícil de conseguir, né, às vezes, às vezes, ser mais engenhoso, é mais fácil do que ser simples, de uma, claro, não simplório, né, mas, geralmente, hoje, eu tenho essa tendência de fazer poemas imensos, mas eu fico naquela coisa, ninguém vai ler esse troço, entendeu, aí eu tento diminuir, mas tem uma tendência de fazer, eu fiz em, eu publiquei o primeiro livro de poesia em 2014, a dimensão necessária, e tem um poema com 64 estrofes em terça rima, né, os tercetos ali, rimar, que se encadeiam, e aí, não satisfeito, eu, no livro, na, na Alta Romaria, eu escrevi uma terça rima com cem estrofes, né, então tem que ter um certo saco para atravessar, e pensei ainda, o primeiro poema dos 64 estrofes é o Riacho, né, que é uma, uma, uma travessia, digamos, espiritual, e o da, o da, o de cem estrofes também, dando continuidade, aí eu falei, se eu fiz o Riacho, fiz o Rio, que é o, o segundo poema, chama-se o, o, o São Francisco, né, que é a cidade de Bom Jesus da Lapa, aproveitei o território, a geografia da coisa, para trabalhar em cima, aí eu tenho que fazer uma, imagina o tamanho desse poema, então, então é uma tentativa, é sempre essa, essa, essa tendência verborrática de escrever muito e tal, mas grande parte do que escrevo, eu jogo fora, né, não, não fica, não, não, não se preserva. Você guarda quietinho, ou você joga fora mesmo, você nem, nem deixa? Eu jogo fora mesmo, né, eu tenho um arquivo aqui, o que dá para aproveitar, é porque eu escrevo muito, né, todos os dias eu escrevo um pouco, um pouco, vou, vou sempre trabalhando alguma coisa, tem um arquivo que eu chamo de oficina poética, porque é tudo aquilo que não deu certo, né, então, tem quase 200 páginas, e tem cinco livros inéditos, livros em prosa, livros em poesia, então, assim, é uma, eu tenho uma inquietude das formas, né, na, 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 na live que fiz com o Maleko sobre, sobre os poetas, e eu falei, de formas eu tentei tudo, só não tentei o romance, eu tentei, na verdade, mas não consegui dar sequência, né, e aí parou lá na página 60 e poucos, mas eu, eu até falei, tive o, o, a descaração de fazer uma peça de teatro, teatro, poesia, letra de música, crônica, conto, né, é uma, essa inquietação de querer plasmar, e a palavra que Maleko usou é perfeita, porque é modelar, né, plasmar tudo em palavra, é, é sempre olhar tudo e tentar colocar o mundo em palavras, a, a, ao fim e ao cabo é isso, mas eu jogo fora mesmo, muita coisa eu jogo fora, que isso aqui não dá, não presta, eu, eu, eu já falei isso algumas vezes, né, aos 27 anos eu juntei toda a papelada, que era no papel naquela época, no, no, na máquina de escrever, né, na mão, e, e eram algumas colunas de papel, né, e eu botei fogo em tudo, eu taquei fogo em tudo, porque eu falei, não, isso aqui é só, é só exercício, eram só exercícios para, para que eu estava buscando algo, né, mas assim, eu não tenho pena disso não, isso aí eu não tenho comigo, não, não tem isso, então remodelo, às vezes aproveito um verso, ou, ou, ou uma palavra, né, para fazer um outro poema, é, é, pego vários trechos de poemas e remonto, isso aqui deu certo, aí fica, porque uma das, uma das primeiras, a primeira base é artesanal, né, então dá para fazer, eu faço isso, mas a inquietude, a inquietude de querer plasmar o mundo em palavras, não, não, isso você vê já uma, uma característica do, do que a gente fala, do ofício do, do artista, ou, a gente pensa, o próprio ofício que você, exerce, te coloca uma responsabilidade, que você está, é, exercendo, assim, pensando nisso, tem coisa que eu não vou fazer, porque não, eu acho que isso aqui não, não merece, ou não, não vale, não vale, né, porque tem uma, tem uma consciência, uma responsabilidade, ou melhor, uma consciência da responsabilidade que você tem, né, isso que, eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, tal, eu disse, putz, você passava longe, é uma coisa que talvez no começo a gente não tem muita consciência disso, né, assim, tem a, você tem uma responsabilidade ali, não é assim, ninguém está muito preocupado com o que você está pensando e querendo expressar, né, então tem um trabalho enorme, assim, só para chegar em alguma coisinha, né, então, o ofício exige, né, exige, exige mesmo, e no caso do, da palavra, né, no caso que eu me centro, concentro mais na poesia, é, você tem que se entregar, né, um tipo assim, com muitas aspas, um tipo de sacerdócio mesmo, né, é tanto que eu estava até falando com um amigo esses dias, eu vou escrevendo, né, publicando ou não, vou escrevendo, os livros vão se acumulando em prose e poesia, mas não importa, eu estou escrevendo, eu quero realizar aquilo, né, alguns amigos falam, você tem que publicar o que já está aí pronto, desde 2009, 2006, eu falei, tá, um dia eu publico e tal, né, mas é, vou acumulando, então é um tipo de sacerdócio, você tem que ter amor no que você faz, né, e também não esperar, tem claro que tem as vaidades todas do artista, que você tem que combater o tempo todo, tá, falei até, dia desse com o Malé conversando com ele, falei isso, é um combate o tempo todo, né, mas é, só retomando uma coisa que o Malé está falando, muitas vezes a arte, nos seus melhores momentos, é muito maior que o artista, né, e aí a palavra intérprete entra bem, ou então como instrumento, como canal, dessa, dessa visão, mais, maior, e não se deixa, às vezes, quando a coisa, quando o artista não interfere tanto, no sentido que o Malé estava falando, a obra se realiza, né, se ele interfere demais, aí fica coisa dogmática, ideológica, ou qualquer coisa nesse sentido, mas a, 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 a palavra intérprete seria aí a, a, talvez a mais adequada para isso, né, mas é um tipo de sacerdócio, né, se você, aquela coisa que é meio anedótica, que eu falei no início do, do jornalista, o sujeito chega já querendo fazer panfleto, não dá, né, você fala, eu gosto da sonoridade das palavras, pô, aí já dá, já é um bom caminho, e se não me engano, o, o, o poeta inglês, né, o Olden, falava a mesma coisa, né, é isso aí, a gente tem muitos artistas que falam, o Merro de nada, o Mayakovsky dizia uma coisa semelhante também, o Mayakovsky dizia que ele passava dias e dias, caminhando nas ruas, esperando aparecer, ou procurando uma palavra, né, quer dizer, como se, assim, você percebe que, tem um vazio ali, tem um lugar, né, que está faltando alguma coisa, e você não sabe o que é, mas, ao mesmo tempo, você não abandona aquilo, né, esse amor, porque quando a gente fala, né, que a pessoa, para ser um bom poeta, agora poeta no sentido mais próprio, né, atual da palavra, escrever poesia, tem que ter um amor pelo som das palavras, pelos ritmos, né, por uma cosmoidão que a gente tem hoje materialista, parece que esses sons e esses ritmos são vazios de sentido, como se, assim, eu estou trabalhando só o aspecto material da palavra, meu filho, não existe só o aspecto material de absolutamente nada, tudo faz sentido, e ainda mais no caso das palavras, né, porque você tem, além do sentido, vamos chamar assim, dicionalizado, né, dos sentidos que elas têm numa determinada cultura, os próprios sons carregam sentidos, né, os ritmos carregam sentidos, quando você pega um poema, por exemplo, para ler, o andamento da leitura é sugerido pelo sentido do poema, pela rítmica que está ali, aquilo já vem carregado de sentido, então é uma ilusão que as pessoas têm em achar que que o brincar com os sons das palavras é uma atividade puramente material, não, ela vem carregada de sentido, né, o Sérgio lembra uma frase do Nelson Rodrigues, elogiando Guimarães Rosa, que de fato é maravilhosa, o Nelson dizia, aliás, o Nelson é um grande fazedor de frases, né, uma frase bem feita é mais importante que toda a guerra do Vietnã para o Guimarães Rosa, né, e tem, claro, é uma hipérbole, como o Nelson era hiperbólico, né, mas é isso mesmo, ele também, você falava um pouco do simples, eu lembrava de outra frase dele, porque algum crítico escreveu que os diálogos dele eram simples demais, eram muito simples, e ele disse, não, eram de uma simplicidade franciscana, e ele disse, é, só São Francisco sabe o que eu perdo para chegar nessa simplicidade, então, esse amor pelas palavras que caracteriza o poeta, o escritor, não é um amor só pelos sons desprovidos de qualquer sentido, não existe nada desprovidos de qualquer sentido, a não ser na nossa cabeça, e às vezes a nossa cabeça, meu celular está descarregando, eu não sei como carregar, porque ele tem um, o carregador dele só serve nele, não cabe aqui no, mas tem 15% de bateria, se eu cair, se você quiser perceber o que eu, foi o celular, mas então, eu já, antes de você cair, eu agradeço de coração a tua participação aqui, espero que você apareça mais vezes, é uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço, Valer, muito obrigado, muito obrigado ao pessoal todo também, aí você vê que a, não tem mesmo, a palavra não, a palavra é vivência, é por isso que eu falo que traduzir é um ofício em glória, porque, determinadas palavras, você pode traduzir por outra, claro, um sinônimo, na escrita de um poema, mas determinado sinônimo, não traduz aquilo exatamente que você quer dizer, a sua visão, que você quer passar ali, porque determinadas, as palavras tem própria vivência, vem carregadas de sentido, eu até falo, nos cursos que dou, até no curso de crônicas, eu falo das palavras insubstituíveis, que cada um de nós tem esse dicionário interior das palavras insubstituíveis, aquelas palavras que abrem universos de memória, de mentais, então, não tem como só trabalhar com o aspecto material da palavra, Malé está completamente certo aí. Ontem eu estava, até peguei aqui, porque eu estava comentando o Macbeth, e no final da primeira cena, que é a famosa cena das bruxas, e que tem aquela frase que, de novo, como é que você traduz Shakespeare? Olha, você traduz no sentido, meu filho, a poesia não dá. Elas dizem que o mal é bom, se traduz em geral, o mal é o bem, o bem é o mal, mas no original está, fair is full, and full is fair. Não dá para traduzir. Não dá, você vê que a sonoridade aí tem significado, né? Exatamente. De toda a tradição da língua. Não é ser ou não ser. Não tem jeito. Lá você tem quase que assim, pancadas numa porta, né? Quase que alguém... Ou pancadas na própria... Os céus, né? O ser ou não ser fica uma coisa meio fluida, meio... E, voltando ao que o Tom dizia, isso no teatro é de uma complexidade, assim, absurda. Porque se você pensar aqui, um ator, quer dizer, quando ele entra em cena, ele vem carregado de uma materialidade na qual está inscrita de uma maneira ou de outra, uma vida inteira, que é quando as pessoas me perguntam como dizer poesia. Olha, a gente pode falar algumas coisas sobre o assunto, mas como é que eu consigo interpretar um poema? Digo, olha, meu filho, diz o poema aí e vamos ver. Não, não... Tenta entender, mas não dá para... Você pode ver que um ator velho, em geral, ele entra em cena e ele já vem carregado de sentido. Então, no teatro, isso é de uma profundidade, de uma beleza. Isso se ele teve uma vida rica, evidentemente, que não é insubstituível. Não dá para você... A palavra não é insubstituível. Não dá para você cobrir isto a partir de fora. mas, enfim, só voltando àquilo que o Tom levantava e roja, porque aí está na minha maneira de trabalhar, eu conto com isto, eu quero que as coisas venham dos atores, não da cabeça deles, mas deles mesmos. e essas coisas que vão vindo, elas vão se incorporando na obra. Então, o meu ofício, enquanto diretor, é mais de reconhecer apenas isso, de estar atento e aberto para ver quando surgem as formas, os sentidos. Isso é normal que gere um desespero na sua trupe de atores, porque a gente sabe muito bem a dor, porque ninguém dá o que não tem, essa é a tragédia. E aí a gente chega lá e a gente não tem nada para dar, e aí fica se debatendo, e aí você fala, você quer melhorar em cena? Aí você falou isso, você quer melhorar em cena? Sai, vai para casa, vai rezar, vai, enfim, porque tem a ver com isso, você ampliar primeiro a sua experiência, o seu arcabouço imaginativo, seja lá o que for, e depois aquilo vai transbordar, não tem... É, mas ao mesmo tempo, o que complica muito o problema é que não é que você não tenha nada para dar, é que você não... Você quer dar o que você não tem e você não permite que o que você tem venha à tona, porque você acha que isso é menor. É, de uma certa forma, é menor, e a obra de arte não é feita de coisas menores também, mas a gente quer ser genial, não é? Acho que se tem coisa que eu aprendi como artista é que você não é genial, que você não... Olha, você é um, de novo, um intérprete, como o João dizia, mesmo como criador, quer dizer, não, eu faço meus poemas, sim, mas eu quem, cara pálida, como se diz hoje? É um eu que está mergulhado na própria... Não tem outra palavra, no próprio Deus, está entendendo? Ou, tem outra palavra, na raiz da realidade, e é dessa raiz que vem, não é de você enquanto ego. e eu acho que um dos grandes problemas dos atores jovens, dos artistas jovens, é essa ilusão do eu. Eu quero dizer, eu tenho muitas coisas para dizer, diga uma aí. Não, é que... Não é? Não, eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu não encontrei a forma de isso. Isso é uma ilusão, como dizia a Clarice Spector. Eu nunca tive sequer um problema de expressão. O meu problema é muito mais grave, é de concepção. É isto. Eu também nunca tive problema de expressão. Mas, assim, é por quê? É porque, assim, tive problema de expressão no sentido de que, olha, o que eu estava fazendo não prestava. bom, aí sim. Mas ela também fazia isso. O que ela está dizendo é outra coisa. O que ela está dizendo é que quando a expressão vem, é porque ela é fruto de uma visão, de uma concepção real, que vem do coração. então, o que às vezes a gente quer como ator jovem é assim, eu quero dizer uma coisa assim do nível das coisas que o Shakespeare dizia. Eu digo, pode esquecer. e diga lá uma coisa do nível das coisas que você diz. Ah, mas isso é merda. Eu digo, ué, teatro também é feito de merda, como ser humano. Eu gosto sempre de lembrar que a gente carrega um saco de merda, né? Porque as pessoas esquecem isto. As pessoas acham que é assim, como você vê essas pessoas que são tão perfeitas moralmente que sequer peidam. Eu me lembrei aqui de uma frase do, acho que é o Bernard Shaw, eu acho que é dele. É uma gozação, né? Que conhece também um homem pelos seus peidos, né? Mas não há dúvida. Bom, o Fernando Pires, que é muito frequente aqui no nosso chat, está dizendo dar uma dica para nós, para uso na prática, para iniciar no mundo das artes, no mundo artista, ele diz. Ver, ler, especialmente ler as grandes obras de arte, os grandes filmes também. Hoje em dia nós temos essa, que por um lado é um problema, mas por outro tem uma facilidade da arte do cinema, que é muito acessível hoje em dia. Então, comece a ver os grandes filmes pré-90, antes de 1990. Depois a coisa começou, existem grandes filmes, mas você tem que ficar procurando. Agora, antes de 90, nós temos assim, grandes obras que podem fazer já o arcabouço de um bom artista. então você tem que absorver antes, para ser um artista, isso aí eu tive a graça mesmo de ter, desde a infância, ter tido acesso, mas porque tinha a minha mão em casa, também me chegavam muitas obras de arte. então eu ia absorvendo aquilo tudo ali. Claro que tinha o impulso do artista, isso também sempre teve, desde a infância eu fazia peça de teatro, escrevia poesia, quer dizer, tudo é aspas, né? Eu lembro que a Regina Cazé tinha uma butagem naquele primeiro espetáculo do Asdruba, eu trouxe o trombone, que chamava-se Trate Milhão, e ela dizia assim, quando eu fui na dentista e a dentista me perguntou assim, o que você faz? Eu sou artista, eu sou atriz, faço teatro. Ela disse, ah, também quando era criança também fazia muito teatro e que dava vontade de dizer, ah, eu também obturei muito dente também quando era criança. Porque é um pouco isso, quer dizer, esse primeiro aí é teatro análogo, é assim, é uma brincadeira. não é a verdadeira obra de arte, a verdadeira obra de arte é feita de sangue, de dor e de alegria também, mas de alegria profunda. Ela é feita daquilo que há de mais profundo em nós. E primeiro, então, você tem que entrar em contato com essa tua profundidade. É isso que a gente não vê hoje em dia, as pessoas as pessoas vivem muito na superfície. E eu não estou falando só dos artistas de esquerda, não, estou falando também dos artistas chamados, para mim não existe artistas de esquerda e direita, para mim direita e esquerda é marcha militar. então, acho uma bobagem esse negócio de você pensar artista ou conservador ou revolucionário. Não, se já tem esse epíteto aí, já o motivo da obra não vem de um motivo realmente artístico. Então, os artistas em geral, para a gente não ficar pensando em termos ideológicos, eles vivem muito na superfície. Nós vivemos numa atmosfera cultural, imaginativa, que é muito superficial. Então, todo mundo, as pessoas não têm contato com as suas profundezas, sejam para cima ou seja para baixo. É o negócio do Dante Alighieri, você tem que atravessar o inferno, o purgatório e o céu. Nesta ordem, não, nesta ordem, a ordem inversa e várias ordens, mas você tem que estar em contato com essas três dimensões aí da sua alma para que a obra de arte comece a ter significância. se não, fica uma coisa que hoje em dia todo mundo é bom. As pessoas têm uma ideia de si mesmas muito superficial. Não, eu sou uma boa pessoa. O quê? Olha, nosso senhor Jesus Cristo, um dia um cara se perguntou, bom mestre, ele virou e disse assim, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Então, essa ideia de, você não deve tentar enquanto artista se você é bom ou mal, isso não cabe. A gente é feito de tudo isso, quer dizer, a obra de arte vem de um lugar mais profundo, onde a questão do bem e do mal não se coloca desta maneira que a gente está falando aqui. Eu consegui fazer um armengue aqui, Malé, para a bateria. E assim também, agora vocês têm que pedir adeus para não tomar choque. Eu me lembrei de você falando da Clarice, essa questão da obra, do mais profundo da alma do artista. Eu me lembro de ter um escritor que acho que é curitibano, José Castelo, e ele teve contato com a Clarice Lispector e ele uma vez mandou os contos que ele escrevia para ela. E aí depois falaram por telefone e a primeira coisa que ela falou foi você tem muito medo e quem tem muito medo não escreve. Porque se você vai passar por crises essenciais, e de novo eu cito exemplos pessoais, de quase loucura. A última que passei em 2005, por exemplo, foi um negócio assim que se não é Deus eu enlouqueceria completamente. De passar mais de três horas, eu não tenho vergonha de dizer isso, em posição fetal num lugar determinado que eu morava aqui em Salvador, chorando de completamente crise existencial, espiritual e tal, e também artística. Então, assim, foi uma das minhas passagens, digamos assim, com muitas aças, pelo inferno, né? Então você tem alguns dilaceramentos da alma, ou você encara seus fantasmas, seus monstros, ou você não vai conseguir escrever algo realmente que mereça ser lido, ou visto, ou qualquer gênero que seja, né? Tem alguém escrevendo em russo, eu só conheço... Eu vi aqui atrás, eu nem quis comentar porque eram várias... Tem um chinês aí também. É. Não estou mentindo, eu botei o chinês no Google Translator e está perguntando do coronavírus. Ah, é? Ou é isso, cara? Bom, é um assunto que eu acho que é melhor a gente não tocar aqui. Não, tocar não pode. Tocar não pode. Tocar não pode. Ô, Valé, tem uma pergunta do Nelson, que queria estar presente, mas não consegue. Na prática do ofício, o artista se coloca, por bem ou mal, em determinada relação com toda a tradição que o precede. Quanto mais ele a conhece, maior sua liberdade para distinguir o que lhe convém aproveitar no momento da criação. Esta ou aquela técnica, esta ou aquela referência, etc. Se é verdade que o melhor é aproveitarmos vivos o valor dos mortos, como exatamente evitarmos um amor e, eu diria, um apego pelo passado que negligencia as dores presentes? Ué, é uma pergunta que acho que até não tem muito o que dizer sobre ela, mas que toca num ponto fundamental. porque o que nos falta e isso que a gente dizia da superficialidade do homem contemporâneo, isso se reflete também na questão dos artistas e dos pretendentes à artista em que começam a se voltam para a tradição e começam a reproduzi-lo ou a sonhar com esses tempos áureos de uma determinada arte e não conseguem dialogar com o mundo presente. Ainda mais quando o mundo presente tem essa característica mesmo de dispersão, superficialidade, que é o mundo no qual a gente vive. E que, inclusive, tem, como o João apontava antes, não se interessa muito pelas obras dos artistas. Que tem uma contradição aí, sobre a qual eu venho de vez em quando falando e lembrando as pessoas disso, porque as pessoas dizem assim, eu não me interesso por arte, eu tenho dito, mas a arte se interessa por você. Você está entendendo? Porque as pessoas acham que a arte é só a grande obra de arte. Não, a arte no sentido próprio é assim, toda a produção de imagem, imagem visual, imagens sonoras, especialmente, feita com o intuito de comunicar, de significar. Então, um meme é uma obra de arte. os jornais hoje em dia são obras de arte em geral, não é? Que não estão ali, quer dizer, são obras de arte no sentido negativo, porque elas utilizam, eles utilizam-se das artes como instrumento de manipulação das mentes. mas você está exposto a obras de arte cotidianamente, 24 horas por dia. Quem não se interessa por arte vai acabar se interessando pelo marketing, de alguma coisa que parece encantadora. Você está recebendo essas imagens, são obras de arte. Agora, são obras de arte cuja não são obras de arte no sentido próprio da palavra, porque o objetivo ali não é iluminar, não é ampliar a tua visão do mundo, mas reduzi-la, te conduzir, te formatar. Mas isso é feito através de obras de arte. A própria dominação política dos governantes, dos homens do poder, ela não atinge a população diretamente. Ela atinge através do marketing, através da produção de imagens. E, hoje em dia, uma eleição, na maioria dos casos, se resolve no plano da propaganda. e a propaganda utiliza-se o quê? De produção de imagens. Então, o que... E não só a mentalidade do povo é determinada pelas obras de arte que estão em circulação. Falando de arte em um sentido amplo, evidentemente. Mas é isso, eu acho que o que... Quando as pessoas se interessam pela arte, pensando só em adquirir cultura, elas estão equivocadas, elas não estão entendendo onde está o problema. Na verdade, é quase que assim, é uma obra... Adquirir obra de arte é uma espécie de caminho de salvação. Claro, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido existencial muito profundo. Quando você lê um Goethe, quando você lê um Shakespeare, você já está mais imune à propaganda, à manipulação, etc. E no mundo que a gente vive, que é um mundo assim... Isso, determinado pela propaganda, isso deveria ser tábua de salvação. Não é assim para... Não é um verniz cultural, não é para você ficar bonito na foto, não é para você se tornar alguém admirável, não, é para você se tornar alguém, ponto. é essa questão, Malé, do... da admiração pelo passado, digamos assim, o conhecimento das formas do passado e como ver as dores presentes, né? E aí tem que ter uma adequação mesmo, aí tem que ter a sensibilidade do artista, falando mais especificamente de poesia. Eu me lembro, por exemplo, o Otto Maria Carpó falando dos primeiros livros do Olden, citando ele novamente, o poeta inglês, e ele descrevendo, ele participa da... Eu não sei se... Acho que é a Segunda Guerra, não sei se é a Primeira ou a Segunda, não me lembro, ele participou como enfermeiro em uma dessas guerras. E ele retrata em muitos poemas essa atmosfera ali que ele viveu de perto, né? Então ele... começa a mostrar, ele usa os metros da metrificação em língua inglesa, mas mostra um aspecto muito feio da guerra, né? Então, veja aí que ele usa o recurso com muita sensibilidade da tradição da língua, mas usando aspectos de uma paisagem nova que a guerra ali mostrou bombas, né? Pé-desdestruídos, gente, mortandade assim, imensas, né? Então você tem que ter uma sensibilidade do artista aí de adequação, de equilíbrio, né? Não dá... Eu não consigo mais... Quer dizer, conseguia imitar, a gente imita um soneto de Camões, mas não faz nenhum sentido escrever hoje um poema aos moldes de Camões, né? Então não faz nenhum sentido, então você tem que saber até mesmo, por exemplo, o conceito de épico, né? Na poesia. Alguns críticos até a década de 60 ou 70 não aceitavam o que se chamava de épico lírico, e a poesia brasileira, por sinal, produziu coisas maravilhosas, né? Só que já com... Pegando a estrutura do épico, meio que... Não desconstruindo, mas utilizando recursos ali, mas colocando já o conceito do lírico dentro do épico e fazendo narrações líricas. O Wilson Martins, por exemplo, não aceitava, o grande crítico curitibano, não aceitava essa coisa de chamar um épico lírico. Épico era épico e ele estava ainda na definição aristotélica. Tem que ser daquela forma, lembrando aqui os Lusíadas, com introdução e diálogo das musas, parará, parará, e descrição de um tema passado. Mas nós temos, por exemplo, o Adriano Espínola, que é um poeta cearense, está aí vivo com quase 70 anos, que escreveu Táxi e Metrô. É um livraço, agora a poesia é toda estilhaçada, mostrando... É dividido em duas partes, primeira parte Táxi, depois Metrô, mas na segunda parte você percebe que ali tem uma força da própria estrutura épica, que é como se fosse o retorno de Ulisses. Então ele utiliza de forma muito sensível e adequada, faz uma adequação do que foi bebido na tradição e utilizando os temas e a sensibilidade contemporânea. É isso mesmo, é isso aí, o Shakespeare, eu li Shakespeare, aqui me vê o Shakespeare. O João respondeu melhor do que eu a pergunta do Nelson, isso aí acho que mata a questão. Eita, travou o Malé aí. O Malé travou e travou se Roger travou num belo sorriso, o Malé agora na pose de sábio. João, mas mata a questão aí que nem o Malé estava falando, você tem outros exemplos desse épico lírico aí na literatura brasileira que você estava falando e eu não... Tem vários, cara. Não ia ser isso, não. Tem uma coisa maravilhosa, tem vários, tem um professor, até um professor que escreveu sobre isso e foi através dele que eu bebi essa fonte aí teórica, né, o professor Anasildo, esqueci o sobrenome dele, mas eu posso depois passar esse contato e até eu fiz até listas porque eu li. Você tem, por exemplo, um poeta pernambucano que faleceu em 2017, o Marcos Ascioli, que ele desenvolve até um manifesto do épico, do épico lírico e a obra dele é imensa, sempre temas imensos e pensando nessa estrutura maior. Você tem o Marcos Ascioli com... Esqueci o nome do... São alguns livros, mas você botar Marcos Ascioli você vai ver que tem vários livros. Você tem o outro também, o outro pernambucano. Os pernambucanos na poesia são um negócio assim que dificultam a vida da gente, sabe? Porque os caras são bons pra caramba. Alberto da Cunha Mello tem um... Esse, por exemplo, tem o chamado Iacala, começa até com Y, e ele são... Ele pega poemas que ele inventou uma forma chamada Retranca, é um poema curto de 11 versos, uma estrofe de 4, um disco, uma estrofe de 3 e outro disco. E ele conta a história desse Iacala. Iacala é um homem negro abandonado pela família, e os monges pegam esse monge e tudo isso está lá na narração, só que de forma lírica. É um... Talvez, na década de 90, seja um dos maiores poemas da língua portuguesa nesse período aí. E é de 99 o livro. E aí ele vai narrando, os monges criam esse menino, ele fica muito culto, é um erudito, e ele busca, vai buscando a estrela do destino dele. É linda a coisa, né? Ele não consegue achar, claro, ele acaba sendo assassinado, e tudo isso. Tem vários, tem o... Aqui em Salvador, tem o Floresvaldo Matos com o chamado Mares Anoitecidos, que é uma coisa interessante porque é o seguinte, ele conta, também em poemas, tem o fôlego do Epos, mas é lirismo, ele conta a invasão holandesa na perspectiva dos holandeses, que geralmente conta-se na perspectiva portuguesa ou baiana, né? Ele conta na perspectiva dos holandeses. E tem vários, né? O próprio Bruno Tolentino nas Horas de Catarina, você pode ali, tem uma conversão de uma alma, né? Ali na... A Catarina, quando ela entra para o convento, ela entra brigando com Deus, fazendo até blasfêmias e tal, mas ao longo do livro, ela vai se convertendo. Você tem vários, deixa eu ver se eu me lembro de mais coisas aqui, mas tem muitos. A Miriam Fraga, que é uma poeta daqui, uma poetisa daqui também, tem a Sesmaria, que aí ela conta a história da Bahia, aí na perspectiva mesmo dos portugueses e baianos, né? Mas você tem vários. Tem uma riqueza imensa aí do chamado épico lírico. Mas esse Adriano Espino, ela é impressionante, cara. E outra, o Adriano, sabe métrica como ninguém e tal, mas a forma que ele encontrou, para dizer, da geração dele, ali que o livro é da década de 80, mais ou menos 86, 87, foi o cara, foi a forma que ele encontrou. Então, é aquela poesia estilhaçada, tem de tudo. E você vai perceber o movimento de uma grande cidade. Mas eu tenho aqui uma lista, eu posso passar depois, tem vários. De certo modo, o Vladimir Saldanha, com Natal de Herodes, também faz isso, porque é um livro imenso. E o tema que atravessa o livro, como eu disse, é a ausência do pai. O meu Alto da Romaria, de certo modo, também trabalha um pouco isso, porque ao longo do livro, você vai ver o percurso do Romeiro. Tem uma parte que ele caminha mais, que é o que eu chamo de a margem caminhada, e a segunda parte, a margem palmilhada, que é a margem mais meditada, o Romeiro já meditando. Mas você tem vários, me passa depois esse e-mail, que eu te passo esse material todo. Beleza. Maravilha. Ótimo. Depois a gente pode pegar essa lista e colocar aqui também, não nos comentários, mas na própria descrição desse vídeo aqui, porque as pessoas têm acesso aqui também. Então, daqui a alguns dias, vocês vão ter aqui na descrição a lista dessa forma que o João aponta aí. porque é uma forma que sempre me interessou muito. Daí, o Tom estava perguntando, eu falei essa verborragia, que eles fazem grandes arquiteturas, e acabei lendo e pesquisando bastante sobre isso, mas é uma forma, eu acho interessantíssima, essas grandes arquiteturas e tal. como aquela coisa, eu gosto muito de uma frase dos paulistas, o não nós já temos. Então, o não da não realização, eu já tenho. Então, o custo o que tentar? Então, vai estudando, vai elaborando e tenta realizar. Muito bom. Tem umas perguntas aqui do Fernando Pires. Eu estou aqui com o celular e com o... Ele está sempre aparecendo aqui, por sinal, a conversa de bastidores de vocês, eu assisti, acho que quase todas, uma maravilha. Muito bacana, muito bacana mesmo. Muito legal. Que bom. Ele está dizendo o que a poesia pode ajudar tanto na vida material como espiritual. Eu acho que, de certo modo, o Malédia respondeu, não só a poesia, mas no sentido mais amplo da obra de arte. Olha, dependendo do que você lê, se você for buscando determinados autores e tal, é de uma riqueza espiritual imensa, imensa. Geralmente, poemas mais espiritualizados são um pouco mais densos, não apenas na linguagem, a linguagem nem sempre, mas no tema. Eu acho, assim, que é uma pergunta que me vem sempre, que me vem sempre, é o seguinte, como explicar para alguém que não tem a mesma experiência de determinados eventos muito sutis, eu sempre sinto o exemplo da epifania. Você sentiu a epifania, como é que você vai descrever para alguém que nunca sentiu a epifania o que é uma epifania? Ou então, na famosa frase, como explicar o vermelho para um cego de nascença. Então, fica difícil, isso mais a poesia, porque isso tem muito na poesia de índole espiritual, né? Por exemplo, a Malé citou a Santa Teresa d'Ávila, os poemas que são maravilhosos, é um negócio absurdo aquilo. Só que ela está falando ali já de uma santa de sétima morada falando dessa sétima morada em poesia. Claro que imaginativamente você vai se preparando, você consegue alcançar isso ou perceber algo disso, mas a poesia ajuda na abertura da alma para o mundo de superiores. E como o Malé colocou bem na questão da salvação existencial, eu me lembro aqui do romancista argentino Ernesto Sábato. Ele, Sábato, era cientista. Ele larga a ciência, ele fala que ele, quando ele estava na França e viu a fissão do átomo, ele falou, não, desisto disso, não quero saber mais disso não, isso vai dar merda e deu, né? E aí ele, ele parte para a literatura. Ele só escreveu três romances, ele escreveu mais e botava fogo, né? Quando eu não sentia que estava bem realizado, ele queimava. Mas ele fala uma vez numa entrevista assim, quantas e quantas vezes, num dia horrível, terrivelmente ruim, eu abro um livro e leio um trecho e aquele trecho é como uma janela de luz, me ilumina. Veja, já ajudou aí num certo alimentou naquele dia, né? Então, a poesia pode ter, não só a poesia, toda a obra de arte, né? Ajuda nesse sentido também. É, tem um texto que está lá no site do Grupo Tempo também, que é uma palestra do professor Lauande, chama-se Memória e Educação, que trata desse assunto de um outro ponto de vista, mas concordante com isso que o João dizia, que você pode depois pegar lá para ler, mas vale a pena a gente falar do início do texto, porque ele se remete a uma ode de Píndaro, onde ele conta a seguinte história, que quando Zeus criou o cosmos, ele deu uma vernissagem no Olimpo para apresentar a obra dele aos outros deuses todos, né? E todo mundo ficou encantado com aquilo. E aí, depois de um tempo, depois que rolou bastante ambrosia já na vernissagem, uma deusa tomou coragem e disse assim, olha, está tudo muito lindo, esse cosmos, de fato, é uma beleza, mas tem um problema aí. Esse bicho que você criou, o homem, ele tem um defeito, ele tem uma memória muito fraca. Então, ele não vai ter ninguém para te louvar pela criação, dessa criação, porque ele esquece de tudo. E aí, Zeus, para remediar o seu erro, cria as musas, que são filhas de Mnemózine, a memória. E aí, quando o Lauandi vai comentando, mas eu aconselho a leitura do texto porque é brilhante, ele diz assim, mas o homem esquece de tudo indiscriminadamente? Não, ele só esquece daquilo que é essencial. E as obras de arte são feitas exatamente para nos lembrar daquilo que é essencial. É um pouco isso que o João dizia do sábado, de que quando a gente está mergulhado nos nossos, que na verdade são probleminhas em geral, um dia horrível, mas ele acordou naquele dia, ele estava respirando, ele não estava com... Quer dizer, mesmo quando a gente diz que o dia é horrível, ele é horrível num pedacinho, assim, o sol continua brilhando, às vezes tem nuvem no meio, mas a natureza ainda, quer dizer, a criação é essencialmente boa, mas a gente está exatamente perturbado, está mergulhado no cotidiano, nos nossos problemas mais imediatos. e qualquer grande obra de arte nos abre de novo, nos remete a realidades mais altas e mais essenciais. Então, uma outra maneira de responder no que a poesia pode nos ajudar é lembrando-nos do que importa, daquilo que tem de fato valor. E você vê que todos os grandes poetas têm isso, todos os grandes artistas, exatamente porque eles não estão ali para brincadeira, eles pagam caro, alguns pagam muito caro isso. Eu sempre lembro daquela imagem do Antonin Artaud, aquele poeta, mais poeta até do que ator e dramaturgo francês, que dizia que o ator, mas vale para o artista, é como alguém que está numa fogueira, sendo queimado numa fogueira e fazendo sinais. É uma bela imagem, porque é um pouco isto, quer dizer, é da nossa dor, da nossa vida existencial, quer dizer, nossa concretude mesmo, que tem várias dimensões, vamos dizer assim, mas é dali, desse centro, que o artista cria. e, portanto, quando a gente lê, a gente vê uma obra de arte, ela nos remete a esse centro. a gente esquece que, na verdade, a vida é uma dádiva mesmo, né? Eu, às vezes, eu, às vezes, falo, eu não deveria me assustar, eu ia até conversando sobre isso, Malé, mas eu continuo me assustando ainda com, eu vou dizer, por exemplo, que a vida é uma dádiva em alguns lugares, e que devemos tudo a todos, as pessoas começam com o pensamento bem contemporâneo, bem moderno, e começam a se revoltar contra isso, porque é aquela coisa que eu já falei mil vezes, né? Do exemplo do pão, o pãozinho na sua mesa, e contar de forma retrospectiva a biografia desse pão, né? O tanto que de séculos e séculos, primeiro, para ele chegar à sua mesa, tem que existir um sistema econômico que chega à sua mesa, alguém que tem uma padaria e vai voltando, alguém que colhe o trigo, e volta mais ainda no tempo e no espaço, sei lá, se perde na noite dos tempos, né? Alguém teve que descobrir que troço era trigo, né? Que trigo se comia e que se fazia pão. Então, as nossas pequenas dores diárias, a gente acaba esquecendo sempre que a vida é uma dádiva, né? Eu me lembro de um ditado russo, que até virou verso, né? Eu, na verdade, me lembro do verso que eu fiz, não exatamente do ditado, né? Mas se doer é porque você está vivo, né? Então, se você acordou pela manhã e não sentiu dor, você morreu, né? Então, o ditado russo é esse, na verdade. É. É, nós somos uma civilização de meninos mimados, né? E o crescimento, crescimento, não vamos dar palavra espiritual, crescimento humano, quer dizer, existencial, é exatamente você, aos poucos, e percebendo isso e tornando-se mesmo agradecido. hoje em dia as pessoas falam muito gratidão, né? Mas elas têm muito pouca gratidão. Elas estão sempre reclamando. Não é? Ok. Aqui, voltando ao negócio da cosmovisão, eu ando lendo muitos padres, os santos padres, como a gente chama, né? E acho que, assim, o catolicismo moderno, atual, para não falar nem moderno, pegando a coisa do Nelson, né? O que que, né? Hoje, a gente precisa, olha, a gente tem que retornar a ler os santos padres, o evangelho, evidentemente, mas os santos padres, né? Porque eles estão na raiz de tudo, né? E eram homens muito santos, né? E eu vejo que, olha, eu estou com 62 anos, me converti aos 30, e de lá para cá, eu já li muito, tanto vidas de santos, quanto livros, textos de santos, quanto a Bíblia, a teologia, vivo disso, vivo muito envolvido com isso e cada vez mais. mas um dado muito simples que está na tradição cristã, agora eu estou falando com os cristãos, os outros, perdoem-me, é a questão do pecado original e que nós vivemos, né? Quer dizer, como os santos padres tinham isso com muita clareza, eles dizem, não, isso aqui é, nós estamos no exílio, isso aqui não é o nosso ambiente natural, é um ambiente, vamos dizer, decaído, né? Então, é natural que seja assim, quer dizer, é natural dentro dessa cosmovisão que deveria ser pelo menos da maioria da nossa população, mas, entretanto, por causa da modernidade, a gente perdeu completamente isso de vista e nós achamos que a natureza, por exemplo, quer dizer, quando você pega o santos padres e diz assim, mas não precisa ser o santos padres de São Paulo, diz isso, né? Que a natureza inteira, o cosmos inteira, geme pela sua restauração, né? Então, esse critério que a gente acaba tendo hoje em dia, e voltando agora, saindo do âmbito mais religioso, mas esse critério que as pessoas têm hoje em dia de que viver bem é viver de uma forma agradável, tudo tem que ser gostoso e qualquer incômodo é visto como uma coisa negativa, quando a gente sabe que os incômodos é que nos fazem crescer, quando a gente está se sentindo bem, está tudo ok, a gente está satisfeito, né? Então, esse impulso por mais vida, vamos dizer assim, que as pessoas têm, elas não reconhecem como um impulso que está apontando para o alto, elas reconhecem como um impulso que está apontando para a frente, né? Para um mundo mais justo, não estou dizendo que não há injustiça, mas para um mundo com mais prazeres, para um mundo mais gostoso, e não para um mundo mais substancial, vamos dizer assim, mais profundo, né? Isso é uma espécie de visão evolucionista primária, né? Essa ideia de que é, como você dizia, a gente não lembra que tudo é dádiva, tudo é dom, a gente não merece nada. hoje a gente diz, as pessoas dizem, como eu não mereço nada? Não, não merece nada, o que você fez? De bom, na sua vida inteira, muito pouca coisa, pois é, então você não merece muita coisa, mas a gente parte do princípio de que merece, isso aí é o discurso que está muito na cabeça da gente, eu quero os meus direitos, direitos adquiridos, mas adquiridos por quem? Por alguém lá atrás que penou, muitas vezes morreu, né? Enfim. E esquecem que o prazer, na verdade, também, o gostosinho entedia, entedia rápido, né? Claro, claro. Pessoas, e acaba vivendo dentro desse circo meio infernal do prazer repetitivo, entediado, aí da depressão, da tudo isso, não sabe de onde vem. A famosa frase de algum padre lá que criticando a visão cotidiana, não me lembro quem é esse padre, dizia, foge da dor e busca do prazer. É essa a lógica que nos... Isso aí, ó, é fatal, certamente vai te frustrar, porque todo prazer tem o seu avesso que é a dor. Prazer que eu digo físico, né? Não tem como... Se não é você, alguém está pagando por isso. É como você dizia, quando você liga o ar-condicionado, eu digo, é, alguém... Alguém trabalhou para que você tenha... e alguém está trabalhando agora para que a eletricidade chegue na sua casa? A gente liga a luz e dizia, é normal, é só quando falta a luz, quando cai a internet, que a gente... Aí a gente reclama. Mas quando tem luz, a gente não agradece. É verdade. Me lembrou um verso de Drummond, né? Amar depois de perder, né? É, é. Bom, gente, já deu duas horas. Eu acho que o nosso tempo se esgotou. Ninguém aguenta a gente aqui mais de duas horas, eu acho. Nem nós mesmo. Só mesmo. Então tá bom. Bom, muito obrigado pela aula, Malé. De nada. E muito obrigado, João, pela presença. Foi sensacional. Muito obrigado, Amelio. Eu que agradeço. Convite, Malé também. Estou sempre enchendo o saco de Malé aí. Uma vez ou... Uma ou duas vezes por semana. Muito obrigado, Amelio. Com o coração. Muito obrigado. Eu quero conversar com você. Então tá bom, gente. Obrigado pela presença de todos. Valeu, Tom. Pelo amor do Tom. Vamos ver. Essas conversas, essa sala, agora é uma sala, né? Como a gente diz. Uma sala virtual. Está sempre aberta para vocês. Agora nós temos aqui nesse streamyard, nós podemos colocar 10 pessoas aqui. Fica todo mundo pequenininho ali, mas fica 10 pessoas. Sim, Natália, vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. E aí no Facebook também. Está certo? E vocês aí, aos poucos, quer dizer, a ideia é que a gente dialogue mais. A gente lê algumas coisas hoje. então que a gente dialogue mais com as pessoas que se interessam por arte, pela cultura, porque a ideia aqui é exatamente que a gente retome, porque a gente estava conversando aqui, falando agora mais no final, essa questão das obras de arte, e eu pensando isso, quer dizer, o João falando daquela série de grandes poetas aí, lírico, épicos, né? E eu mesmo disse, pô, tem alguns que eu não conheço, né? Como é que você tem uma produção artística substancial no Brasil, fora o que a gente tem na tradição, e isso não chega ao grande público, né? Não chega ao grande público porque ele está, ele é vítima, ele está à mercê da mídia, não é? Mas é preciso, quer dizer, nós estamos, eu acho que, vivendo já um refluxo disso aí, mas é, nós precisamos, são vocês também, o público em geral, que não é artista de ofício, não é? Que tem que ter uma atitude mais ativa, aí buscar mesmo, porque nós temos grandes obras de arte produzidas no Brasil, fora a literatura e a arte universal, que estão acessíveis hoje via internet, muitas delas, né? Então, nós temos aí tudo, a faca e o queijo na mão, como se diz, para recuperar uma relação social e cultural mais viva e orgânica, sei eu, qual é a palavra, né? Porque não adianta, as pessoas hoje em dia pensam assim, muito assim, em termos de ação política só, o mundo tem que, o mundo está ruim, concordo, parece que sempre teve, nunca teve muito bom, mas enfim, e temos que mudar o mundo, é aquilo que eu sempre digo, mas você está no mundo, você também é mundo, então quando você muda um pouquinho, quem está perto de você muda um pouquinho, não é isso? Então, o Chester comentava uma frase que ele falou, era uma frase dos incas, dos mais, enfim, alguma coisa bem lá para trás, que dizia na parede, assim, hoje em dia as crianças não obedecem mais os pais, mas o fim está pronto. Não sei quantos anos de Cristo. É, porque a história tem, outro dia eu vi um palestrante falando sobre essa questão da espiral, né? A história também acontece em espiral, né? Em momentos as coisas se desenvolvem, vão morrendo, aí vem outras. De fato, quantas vezes a gente encontra caras há mil anos, mil e quinhentos anos atrás, dizendo, nós estamos chegando no fim do mundo, está tudo acabando, não é? E digo, é, é verdade, no fim de um mundo, mas aí o outro mundo vem, né? Então, é assim, é preciso elevar, eu não chamaria de um debate público, porque é uma expressão muito ligada às questões já de ordem política, mas é preciso elevar o imaginário público, não deixar, eu sempre faço essa campanha aqui, desligue sua televisão, veja filmes, claro, mas assim, e desligue, não sei, nós estamos na internet aqui, mas desligue depois da conversa, desligue um pouco a internet, e ela abra-se, ou mesmo a internet, como eu dizia antes, é um instrumento também para você acessar grandes obras de arte, etc., mas a gente sabe que as pessoas acabam usando a internet para futilidades, não, elimine a futilidade da sua vida, porque a vida não é fútil. E precisa do silêncio, desligar a internet, TV, precisa do silêncio interior também, não é, Marlene? Você está dizendo aí, subjado a sua fala aí, o próprio silêncio interior, senão você não vê como é que você vai apreciar obras de arte de todos os gêneros se você não tem esse silêncio interior, não é? Tem essa coisa tumultuosa aí, na cabeça e no espírito, não vai ter como, não é? E as pessoas... Oi, desculpa, termine, termine, Júlio. Não, é só as pessoas que têm medo do vácuo, né? Tem que sempre preencher com algum barulho, né? Somente em Salvador, que é a cidade do barulho, né? O pessoal tem medo do vácuo e tem que ter sempre algum barulho, então tem medo do silêncio interior. Mas tudo bem, muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo, uma próxima. Agradeço a todos que ficaram online aí, nos suportando, um pouco também, né? E espero vocês numa nova dessas nossas conversas de atividade. Uma oração. Valeu mesmo. E eu vou mandar o material, eu mando para a Malé e aí ele posta no... Eu posto aqui no... Beleza. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Valeu mesmo. Valeu, João. Muito obrigado. Obrigadão vocês. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima.